Bom pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do PVP de Pokémon GO. Estamos aqui com o nosso Genesect. Equipe de hoje que nós estaremos utilizando, essa vocês estão vendo aí logo abaixo. Giratina, Origem, Clefable e o meu Pokémon favorito que é o Arcanine. Desses Pokémon aí, pode-se dizer que só o Arcanine não faz parte ali do grupo dos mais utilizados. O Clefable e o Giratina são... é bem comum a gente ver eles sendo utilizados aí na Ultraliga. Vamos dar uma olhada aqui neles. Primeiramente o nosso Giratina, que foi trocado aí com o meu amigo Vitor. Agora aí, ó. Salve pra ele aí. A gente trocou na Amizade Sortuda esse Giratina. Infelizmente eu não tô com Candy suficiente aqui pra... pra tá rupando aqui um segundo golpe, mas só o Vento Unimoso aqui já causa bastante dano, né? Ele não é o ideal pra esse... pra Ultraliga, né? Ele é bom mesmo na Master, mas... Ele não é tão bom quanto o Giratina ou o Altered, mas mesmo assim ele é muito bom. Nós vamos utilizar ele aí. Eu ainda não tinha utilizado ele, vai ser experiência nova aí pra mim também, né? É... nosso segundo integrante aqui é o... O Clefable. É esse daqui. Já tenho utilizado ele nas batalhas anteriores da Ultraliga, na temporada de teste, na pré-temporada, né? Tá aqui com o melhor moveset possível pra ele. Com o Meteor Mesh, o Psyche e o Charme, né? Ele é muito bom pra derrubar principalmente o próprio Giratina, né? E outros dragões aí. É... um dos que eu mais tenho utilizado na Ultraliga. Muito bom também. E o meu Pokémon favorito aqui, que inclusive eu tenho vários, né? Tem um 100%, tem um Shine, tem esse aqui que foi o primeiro que eu pei. E o que a gente vai usar é esse daqui, que é... Tá até purificado. Tá aqui com o Snar, né? O Eld Charge e o Flamethrower. Que é o melhor moveset pra ele. Tá ali no limite, o IV. Razoável aí. E foi trocado com a minha segunda conta, né? Esse é o meu Pokémon favorito aí. O Arcanine não é tão bom, né? Nessa liga, mas... Vamos ver aí como é que ele vai reagir, né? O Giratina... Obviamente aí... Vai vir bom também. E o Clefable, se eu não me engano, esse Clefable aqui, ele é... É 98, deixa eu ver. Não, deve ser ali por volta de 96. Muito bom também. Tá quase no máximo. Não, ele tá no máximo, tá certo. Ele não chega a passar de 2.500 no máximo. Enfim, vamos ver aqui como é que eles vão se comportar, né? Não é um time tão forte assim, ainda mais agora que a gente passou pro nível 4, então... Talvez a gente vai encarar aí algumas dificuldades, né? Vamos ver como é que vai ser. Tá aí o Master Dueling. Primeira batalha aqui da... Da nossa noite. Já mandei o Giratina logo no começo. Porque provavelmente eles vão trocar por um tipo Fada e eu consigo pro Arcanine. Vamos ver aqui como é que vai ser. O cara demorou um pouquinho ali pra atacar. Já mandamos um Vento aqui, né? O Vento Onimoso, que é o Onimos Wind. Tem uma chance aí de 30% de aumentar o nosso ataque. Ele colocou ali um... Um Stilix. Acho que vai ser a hora ideal aqui pra eu estar colocando o meu Arcanine. Vamos ver aqui o que ele vai usar. Se vai ser o Earthquake. Se ele usar o Earthquake, eu vou me dar mal, né? Vamos ver. Usou o Crunch. A gente já consegue segurar bem. O Arcanine até que tem um ganho de energia bom. Pegar esse Flamethrower aqui vai causar um dano considerável nele. Provavelmente ele vai defender. E agora ele tá sem escudos já, né? Deve usar o Earthquake agora. Eu vou me defender aqui. Porque se eu usar o Flamethrower, muito o que faz eu mato ele. Usou mesmo o Earthquake. Agora vem o Flamethrower. Vai dar uma bela castigada aqui nele. Agora ele deve vir com o Swamp. Agora eu não sei se vale a pena eu me defender aqui. Eu acho que não. Eu vou deixar pra vir com o Giratina. Agora ele fica numa desvantagem aí, né? Provavelmente ele tá acumulando lá pra usar o Earthquake aqui. Não sei se vale a pena eu defender. Eu acho que eu não vou defender porque compensa guardar o escudo pro Clefable. Então eu vou deixar esse aqui acertar. Se deixar o escudo pro Clefable vale mais a pena. Isso aqui elimina já o Swamp. E ele veio justamente com o Giratina. Agora que dá ruim pra ele. E ainda tem o escudo, né? Vou deixar ele vir aí com o ataque. Deve ser o Dragon Claw. Exatamente. Praticamente, no caso, não engana no Clefable. Nós vamos aqui usar o Meteor Mesh. Como ele acumulou bastante agora, né? É bom a gente não assegurar que pode ser o Enciente. Não. Só continuar com o ataque normal. Não precisa gastar energia. O Clefable aqui pra tirar o Dragão, ele é muito forte. Vencemos aí, até que foi tranquilo essa primeira batalha. A estratégia que eu pensei era exatamente essa, né? Quero testar mesmo o Arcanine. Então eu começo com o Giratina. Pra eles virem com o tipo Fada. E aí eu vim com o tipo Fogo que vence Fada. Dá pra counterar bem. O Arcanine até que causa um dano bom. Tem um ganho de energia razoável. Vamos ver a segunda batalha. Tá aí o Wincap 17. Vamos começar a nossa segunda batalha aqui da noite. Tá com o Charizard. Não sei se ele vai trocar. Porque ele vai vir com o fogo, né? E pra ele não vai ser muito interessante isso. Vamos começar com o nosso vento aqui. Ele bloqueou. Não vai trocar pelo visto. Não sei agora se ele vem com Blast Burn. Se ele vem com Dragon Claw. Vem com Blast Burn. Apesar de ser não eficaz. Causou um dano aí até que considerável. E eu vou ter que tirar esse Charizard. Porque ele countera o meu Clefable, né? Já se foram os dois escudos dele. Agora eu vou ter que guardar aqui um escudo. Esse Blast Burn dele tá demorando bastante pra encher. Eu não sei se ele tá acumulando energia. Porque geralmente enche mais rápido que isso. E derrubando o Charizard. Vamos ver quem vai ser o segundo aqui. Ela tá bem sativa. Veio com o Creuble. É, pra ele é uma boa até. Counteraria o meu Arcanine. Pode ser um perigo esse aqui. Eu vou ter que usar o Clefable. Olha, consegui um aumento de ataque aqui. Nossa, esse Geratime é muito bom. Acho que eu vou trocar pro Clefable agora. Porque ele tá acumulando ali o ataque. Não, nem precisou. Ele derrubou. É, agora vai ser interessante, hein? Agora o nosso Arcanine aqui vai... Vai causar um dano bom aqui com nossas chamas. Nosso Arcanine purificado. Olha o dano, hein? Eita! Coitado Torterran. Tomou um Hit Kill ali monstruoso. Levou muito bem o Giratine. Apesar que esse cara veio com um time aqui meio... O Kaiogre nesse 2.500 aqui, meu... Ele não é muito útil, não. Tio Dakar, 1.69. Nossa terceira batalha da noite. Por enquanto estamos indo muito bem aí. Com duas partidas e duas vitórias. Começou ali com o Feraligator. Muito provavelmente vai trocar. Ih, o Feraligator já tá com um ataque de gelo, hein? Aí me complica bem. Se ele tiver com ataque carregado de gelo também, né? Ele deve estar, muito provavelmente. O Arcanine também não dá bem aqui. Eu vou deixar vindo. É, eu não droguei. Não vai derrubar. Não é pena já perder o Giratine assim no começo. Não é muito bom. Olha, ele bloqueou. Vou ter que vir com o Clefego agora. Porque o Arcanine vai dar ruim aqui contra ele. Faltou só um ali. Eu vou ter que defender isso aqui. E ver o Bairro. Nossa. Agora eu vou ter que vir aqui com o nosso Arcanine. Porque ele vai usar um ataque tipo aço aqui. Vou ter que deixar vindo que eu vou segurar pro Clefego. Agora se ele não defender aqui, ele vai tomar um dono bem considerável. Deveria ter trocado antes. É bom pro Clefego tá carregado já, né? O Clefego tá carregado, mas eu não vou deixar. Eu vou deixar o Arcanine derrubar aqui. Tentar derrubar, né? Eu não sei se ele enche primeiro. Mas eu acho que ele não enche primeiro aqui ou não. O Arcanine encheu primeiro. Para emitir a Horda Super eficaz tipo aço. E ver agora com o Lucario. É, vai dar ruim pra ele, né? Nós estamos aqui com o nosso Clefego. Não vai dar super efetivo, mas... Pra ele é ruim, do jeito que tá aqui. Vamos ver o que ele vai usar aqui. Os Oro Esfier... Nossa, derrubou. Mesmo não sendo eficaz, hein? Time diferente. O cara arriscou muito com o Lucario. Foi bem. E eu devia ter segurado aquele Giratina e ter trocado. Apesar que o Feraligater ali tava pegando todos os meus. Tá aí o que sai. 11,27. Aquele Feraligater com um golpe de gelo ali. Lugia. É, Lugia dá ruim contra o meu. Provavelmente ele vai trocar. Psyco perto pra Fantago, né? Ah, já deu eficaz. É, aqui provavelmente vai vir um golpe muito forte, né? Então a gente vai ter que segurar. É, veio Sky Attack. Nem é tão forte assim. Esse ataque que ele tá usando aí, o... Extra Sense seria um dos piores ataques rápidos do jogo. E agora dá uma farmada. Vamos ver se ele vem com um Fada aí ou um Aço. Pra eu colocar o Arcanal, né? Ficou em Pollyon, é Aço. Mas é água, né? Então... Complica pra mim também. Continuar mantendo aqui. O problema é que ele tem o Blizzard, né? Esse do jeito que carregou rápido aqui, eu não acho que seja. Então eu vou deixar vir. Deve ser o Hydro Kena. Que não causa muito dano aqui, né? Uma pena que eu tô usando o Vento tantas vezes e não tá tendo o Power Up aqui, né? Ele deixou vir. Um escudo pra cá. Aqui ele não quis atacar, não deixou vir. Nossa, ele devia ter defendido, né? Sem dúvida. Vamos ver quem vai ser o último aqui. Será que é o Giratina? É o E-Bor? Hum, vamos com o nosso Arcanal aqui pra brincar um pouco. Vamos usar o... Vou usar o ataque selvagem aqui. É, agora eu vou ter que segurar porque o Plefego perde pra fogo, né? Ih, ele tem golpe de pedra, ó. Aí me complica, viu? Complica bastante. Se ele acertar aquele golpe ali, vai causar um dano bacana. Por isso que eu vou trocar aqui. Vamos ver se ele vai usar o fogo ou se ele vai usar o... Ele usou pedra. Aí eu consegui dar uma driblada aqui no ataque dele. É, agora é ataque contra ataque. Agora ele vai derrubar aqui o Clefemo e o Arcanal vai vir pra terminar o serviço. Ele só tem golpe de pedra mesmo, né? Vamos matar o cara aqui com o nosso Red Shark. Tá dando bom o time aqui, mas tem que pôr muito aqui do mérito nas costas do Giratina, né? Porque o Giratina, a origem é... É um monstro, né? Não tinha usado ainda aqui na Ultraliga. Bom, vencemos três, perdemos uma. Vamos à última agora. Vamos ver se a gente fecha 4-1. Diogo 0-3-17. Última batalha da nossa noite. Hunchcrawl, é. Ele bate bem aqui no meu Giratina, né? Que é Dark. Vamos ver aqui como é que vai trabalhar. Tá batendo menos do que eu imaginava. Vamos manter aqui a pegada. Ah, o meu tá dando muito eficaz nele. O cara tá acumulando uma energia monstruosa ali. Deve ser um golpe muito forte. Eu vou deixar vir. Ah, Sky Attack. Causou um dano bom. Outro ônibus. Também não deu power up. A gente consegue usar mais um aqui antes de... Nossa, o Giratina partiu. O cara trocou ali. Eu não sei qual que ele colocou. Vamos ver. Colocou um troguequiz. Vai dar ruim pra ele. Por causa do Marcanine. Com golpe tipo fogo. Se ele não defender aqui... Na verdade eu poderia até ter usado o Wild Charge também. Que ambos iam causar um dano considerável nele. Vamos lá. Nós estamos aqui na vantagem. Provavelmente o ataque é muito forte aqui. Eu vou ter que dar uma segurada. É. Ia vir a ataque tipo pedra. Que ia me causar um dano bom aí. Agora eu vou continuar atacando aqui até. Não sei qual que vai vir agora. Veio o Haunt Crow. Já veio atacando. Não deveria ter deixado ele já vir assim. Ter que defender de novo. E usar aqui o Wild Charge. Que é o suficiente pra derrubar o Pokémon dele aqui. Se brincar ainda... Ah, ainda tinha mais um. Nossa, ele tava com dois concentrados ali. Agora me complicou, né? Ainda tinha mais um ataque desse aqui. Não deu pra usar. O Play Fable já chegou chegando. Ixi, Swamp. Agora eu não sei quem ganha aqui. Vamos ver, né? Eu acho que eu... Eu vou atacar mais um pouco e... Vou atacar mais um pouco aqui e usar o... Nossa, eu atacou duas seguidas, né? Devia ter usado já no ataque. Será que matou? Será que matou, né? Facilei aqui. Tava com... Com a vitória nas mãos, né? Era só ter usado ali o Meteor Mesh. É, ficamos aqui com gostinho muito de derrota, né? Nessa última. Porque poderíamos ter vencido facilmente. Acabei acumulando demais ataque ali. Mas, de qualquer forma, nós ficamos acima da média. Com o nosso Arcanine. Tinha até um Growlithe aqui, mas foi embora. Foi bom aqui ter usado o Arcanine com esse time. Porque eu conseguia fazer o adversário colocar o ponto fraco dele, né? Começando com o Giratina. Muito provavelmente o cara poderia colocar um Togekiz ali. Ou um... O Clefable, né? E aí o Arcanine vem e countera ambos. Ou... Talvez eu faça outros times aí, incluindo ele também. Eu fiquei em dúvida hoje se eu usaria o... O nosso Swamper aqui. Ou se usava o... O Giratina. Acabei optando pelo Giratina. Mas o Swamper é uma boa opção aqui também. Bom, é isso, pessoal. Terminamos aqui nossas batalhas do dia. Estarei aí... Roupando aí outros Pokémon também, menos comuns. Pra gente estar utilizando aqui no PVP. Fazendo testes também. Então... Forte abraço a todos aí, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.